Fala, Techker! Hoje vamos voltar a falar da Tribe ou sobre a Tribe e eu quero tirar algumas dúvidas que vocês possuem. Eu quero responder algumas perguntas que vocês enviam aqui no canal. Eu sei que a primeira vez que você escuta sobre a Tribe é meio assim, né? Peraí, tá bom demais pra ser verdade. Então, é justamente por isso que eu resolvi gravar este TechCast, produzir este vídeo pra vocês. Para quem não conhece a Tribe, ela é uma escola de programação que trabalha com sucesso compartilhado. Você só paga pelo curso após e se conseguir um trabalho que tenha lá uma remuneração mínima. E na hora que você escuta isso pela primeira vez, você pensa assim, opa, peraí, tá bom demais pra ser verdade. E isso acaba causando aquela estranheza na gente, realmente. E quando você cai num vídeo patrocinado como este aqui do TechZoom, ou como os outros que eu tenho sobre a Tribe, você pode ficar meio com o pé atrás. E está completamente certo. Quando você desconfia de algo, ou acha que aquilo é bom demais pra ser verdade, então, né? No mundo que nós vivemos hoje, é legal a gente ficar um pouquinho desconfiado. Mas para te ajudar a derrubar esta desconfiança, para te ajudar a entrar na área de desenvolvimento de software, e você se tornar uma desenvolvedora ou um desenvolvedor, eu resolvi trazer as respostas às perguntas mais enviadas por vocês, Techers, aqui para o canal. Vamos tirar o elefante aqui do Bunker Techer agora, logo de cara. Eu recebo algumas perguntas falando assim, pô, como que eu vou acreditar num vídeo que é patrocinado por X empresa, ou nesse caso pela Tribe? Eu te digo e te garanto, aqui no Tech Zoom, só patrocina os vídeos e também todo o projeto que eu toco, se eu acreditar naquela empresa, naquele serviço ou produto que eles oferecem. Se chegar a uma empresa aqui, mega gigante, mas que eu não acredito no que eles oferecem, mesmo que vai me dar muito dinheiro, que vai pagar minhas contas, eu não aceito. A ética aqui no Tech Zoom é levada a sério. Quando eu criei o Tech Zoom, eu quis criar algo que levasse conteúdo de qualidade para vocês aí do outro lado. E para que eu faça isso, eu tenho que pagar os boletos, ok? Mas se eu tiver que me vender de alguma forma para apresentar algo que eu não acredito, eu não vou fazer. Eu prefiro fechar o Tech Zoom e parar com tudo do que fazer algo que eu não acredito. Então pode ter certeza que na Tribe e todos os outros patrocinadores que eu tenho aqui no canal, eu acredito neles e apoio o que eles vendem e assino embaixo tudo o que eles oferecem. E é por isso que você pode confiar. Agora, no momento que eu não acreditar mais, eles não vão ser mais patrocinadores. Então pode ficar tranquilo, porque se você está vendo eu falar sobre algo, é porque eu acredito naquilo e quero que você também acredite e também use algo de qualidade que vá mudar a sua vida. Agora vamos às perguntas e respostas daquilo que vocês mais enviam aqui no canal. E olha só, já até deixei uma colinha aqui no celular, né? Porque, meu, é pergunta para carambolas. Então é legal que eu leia a pergunta e já te dei a resposta. Uma das principais, assim, acho que eu recebo bastante essa pergunta, é qual a idade mínima e máxima para estudar na Tribe? E olha só, não tem idade máxima, mas tem, lógico, idade mínima. Para você começar a estudar, a participar do treinamento ali do curso da Tribe, você precisa ter completado 18 anos na data da matrícula. Então você pode até passar pelo processo seletivo enquanto você tem 17 anos, mas você tem que ter na data da matrícula 18. Então fica ligado nisso aí. E a idade máxima não tem. Isso aí depende muito de você, depende muito da sua força de vontade. Se você tem 40 anos, se você tem 25 anos, se você tem 60 anos, você tem 70 anos e quer aprender a programar, quer ser uma pessoa programadora, na Tribe você pode. Então não existe idade máxima, o que existe é a idade mínima, que você tem que ter 18 anos no momento da matrícula. Só isso. No mais, é só você querer. O que acontece se um aluno desistir no meio do curso? Ele tem que pagar algo para a Tribe? Ó, essa resposta é bem interessante e é muito importante que você saiba. Eles dizem o seguinte no contrato da Tribe. Se você desistir do curso em até 30 dias após o início das aulas, você não paga absolutamente nada. Se você desistir após 30 dias, 60 dias, 90, 6 meses de curso, aí você tem que pagar o valor proporcional aos meses que você ficou como aluno na Tribe. Isso é importante para que a escola tenha segurança, né, e possa contratar profissionais para dar as aulas, que possa montar a grade curricular de qualidade. E é importante também que você tenha consciência. Porque 30 dias é mais do que o suficiente para você saber se gosta ou quer realmente ser um programador ou uma programadora. Então é super justo, eu acho que é válido. Agora, se você desistir lá com 6 meses, 10 meses de treinamento de curso, aí nada mais justo que você pague pelos meses, proporcionalmente pelos meses que você estudou. Mas se você desistir em até 30 dias, meu, beleza, você não deve nada. E ok, não era para você. E você não quer ser programador nem programadora. E daí você não deve nada. Sensacional. Essa é uma pergunta que eu recebo praticamente em todos os vídeos que eu produzo aqui no canal sobre a Tribe. Que é como funciona o horário das aulas. Olha só o que tem no site deles aqui. A grade de horários das nossas turmas em atividade é de segunda a sexta-feira, das 14 às 20 horas. Sendo que o dia a dia é dividido entre dias de estudos e dias de projetos. Daí você tem uma tabela aqui onde ele te informa os horários corretos, certinho, do que você vai fazer durante o dia. Então uma hora é o plantão de dúvidas, que é opcional, você pode tirar as dúvidas ou não. Às 14 você tem dinâmica, carreira ou soft skills. Então você já vai para uma parte mais interessante ali de carreira, de como você pode se comportar, de como você trabalha em equipe. Daí às 14h30, você começa a estudar o conteúdo do dia. Às 16h30 é aula ao vivo. Às 17h50 você tem exercícios. Daí às 19h30 você tem formulário de feedbacks. E depois você tem o fechamento do dia. Isso aqui é dias de estudos, tá? É quando você tem estudos, quando você tem conteúdo para fazer, aprender e trabalhar. E daí nos projetos, que é quando você vai colocar mais a mão no código, vai escovar bits mais ainda, você começa às 14h com carreira, soft skills. Vamos elaborar o projeto às 14h30. Então você começa a elaborar o projeto que você tem que trabalhar. Daí você tem ali às 16h30 um plantão de dúvidas, que é muito importante, mas isso também é opcional. Às 17h50 volta para a elaboração do projeto, ali para trabalhar nele. Depois às 19h30 você tem formulário de feedbacks. E às 19h40 você encerra o seu dia de estudos ali na Tribe. Olha só como é puxado. É realmente puxado. Mas isso é importante, porque assim você vai aprender de verdade. Não só a parte teórica, mas também a parte prática. Você vai ser um profissional de verdade. É puxado? É puxado. Mas se você quer aprender, se você quer ser um profissional e quer vencer na vida, você tem que cumprir algumas coisas, você tem que se exigir mais. E na Tribe você tem essa exigência pessoal, eles vão forçar mesmo para você aprender e vão te transformar num profissional ou numa profissional de verdade. Então, meu, se você entrar na Tribe, já entre sabendo. Vai ser desafiador. Mas o resultado lá no final vai ser ótimo. Qual o valor total do curso? Esta é uma pergunta e uma dúvida que eu sei que muita gente tem. E olha só a resposta como ela é simples. Lá na Tribe você tem três modalidades de pagamento. Você tem o modelo de sucesso compartilhado, você tem o parcelado ou a vista. No modelo de sucesso compartilhado, é interessante porque você só paga pelo curso, só começa a pagar pelo curso se conseguir uma remuneração mínima de R$ 3 mil por mês. Isso quer dizer que você vai estudar na Tribe e só vai pagar pelo curso se conseguir trabalhar na área. E se tiver uma renda mínima de R$ 3 mil. Se você não conseguir trabalhar, se você não tiver esta renda mínima, você não precisa pagar a Tribe. Agora, eles também dão outras duas opções. Uma delas é fazer o pagamento parcelado, daí você pode pagar 10 parcelas de R$ 2 mil, ou então R$ 18 mil à vista. Aí fica a seu critério. Mas o legal do sucesso compartilhado é que a escola, a Tribe, confia que vai te dar o melhor treinamento possível e que você vai ser um programador ou uma programadora disputada pelo mercado. E eles vão investir tempo e dinheiro em você. Por isso que essa questão do sucesso compartilhado gera algumas dúvidas, mas ela, depois que você analisa bem, você vê que é sensacional. Então, se você quiser pagar pelo curso à vista, beleza, você pode. Se você quiser parcelar, você também pode. Mas se você não tiver dinheiro agora, você não está trabalhando, mas quer iniciar uma carreira, olha aí, o sucesso compartilhado é uma ótima opção. Essa pergunta complementa a anterior. É verdade, se não conseguir um trabalho na área, eu não pago nada? Olha só, é verdade, meu amigo e minha amiga Tecker. Aqui no site, olha só o que eles dizem. Você somente pagará a Tribe se, além de receber no mínimo R$ 3.000 mensais, que é aquela renda mínima que nós vimos na resposta à pergunta anterior, a sua renda for atribuída no todo ou em parte aos pontos listados abaixo. Então, para você começar a pagar a Tribe, você precisa estar trabalhando, pelo menos em desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto, tecnologia da informação, ciência, cibersegurança, ou então em alguma empresa parceira da Tribe. E é isso. Se você não conseguir um trabalho na área que eles especificam aqui, e também vai estar no seu contrato, você não precisa pagar nada. Lógico que aí é interessante, que se você quer ser uma programadora ou um programador, procure um emprego ali na área para você pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu durante o curso. Mas se de repente você não conseguir, porque o mercado está complicado, porque você não achou nada interessante, aí tudo bem, você não precisa pagar. Olha que pergunta legal. Quais empresas apoiam a Tribe? Se você for lá no site oficial, você vai encontrar aqui uma relação de empresas que estão de olho em Tribers. São empresas que estão de olho nos alunos da escola de programação Tribe. E aí você encontra aqui startups, empresas grandes, consolidadas, e muitas que são famosas aí por algum produto ou serviço que elas oferecem. Então, olha só a oportunidade que você tem ao ser um aluno ou ao se tornar um aluno na Tribe. Tem empresa de olho em quem está no curso, e aqueles que se destacam, meu, sensacional, já vai, ó, está com meio caminho andado. Mas como eu falei, você tem que se esforçar, tem que ter objetivo e tem realmente que estudar e ser um bom profissional ou uma boa profissional, porque aí você consegue vencer todas as barreiras. Essa pergunta aqui é bem interessante e muito importante. O que acontece se eu for demitido durante o curso ou depois da formação? Vamos dizer que você está lá estudando na Tribe, entrou numa empresa e ela, por algum motivo, te demitiu. Ou depois que você se formou, você também já estava trabalhando e um mês, dois meses depois, você foi demitido. Esta pergunta eu fiz direto na fonte. Fui lá com o pessoal da Tribe e perguntei para eles. E a resposta é o seguinte. Se você parar de trabalhar, não precisa pagar nada até conseguir novamente uma remuneração mínima de, atualmente, R$ 3.000 por mês. A exceção será feita aos casos de demissão por justa causa ou término de contrato motivado por infração contratual grave. Situações em que a Tribe poderá exigir o pagamento integral do saldo a pagar, do saldo que você deve. Então é o seguinte. Você está trabalhando e por algum motivo você perdeu o emprego. Se não foi por justa causa, você para de pagar a Tribe e só volta quando conseguir novamente o emprego que tem ali a remuneração mínima de R$ 3.000. Agora, se você está lá na empresa e, de repente, por algum motivo, você é demitido por justa causa ou porque você fez algo muito grave lá dentro, aí você tem que pagar o que você deve ali proporcionar a Tribe. Isso é justo porque eles estão investindo em você e por algum motivo você foi lá e fez alguma coisa muito errada e foi demitido. Então quer dizer que tem alguma coisa errada ali e você precisa descobrir internamente por que você fez isso. Mas é justo. Então é o seguinte. Está trabalhando, foi mandado embora, não é por justa causa, o pagamento para a Tribe para e só volta se você conseguir um outro emprego, um novo emprego que tenha essa remuneração mínima. Então fica de olho, fica esperto, não cometa erros para ser mandado por justa causa embora porque é muito difícil. Cara, eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu nunca fui mandado embora de uma empresa por justa causa. Isso só acontece se você fizer algo muito grave. Então é só você trabalhar direitinho, fazer a sua parte, trabalhar em equipe, conversar ali com todo mundo. Quando tiver algum problema, alguma dúvida, alguma dor, chega lá no seu líder de projeto, conversa com ele, chega no seu amigo, na sua amiga do lado, conversa, porque assim você resolve tudo. Não precisa chutar o balde, não precisa fazer nada que magoe as pessoas da sua equipe e muito menos a empresa. Então se você trabalhar direitinho, cara, perder o emprego por causa da crise, por causa de qualquer coisa, você não precisa pagar. Agora, se for ali uma coisa muito grave, aí nada mais justo que você pague porque você foi mandado embora por única e exclusivamente culpa sua. Depois dali da resposta pesada e dos meus comentários pesados também, vamos para uma perguntinha um pouco mais leve, que é o curso tem diploma? E mais uma vez, no site oficial, lá na base de conhecimento da Tribe você encontra a resposta a esta pergunta. E aqui diz o seguinte, a Tribe é um curso livre de educação profissional, não somos um curso de graduação, de especialização e nenhum curso técnico. Como curso livre, a Tribe tem liberdade para definir e atualizar o currículo e a grade. E isso permite que a escola melhore continuamente e tenha conexões com o mercado de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, ela pode ver o que o mercado está precisando e incluir estas necessidades ali no currículo do curso. Isso é sensacional porque você sai do curso, você termina o curso atualizado. Nenhuma faculdade te entrega isso hoje. E outra coisa, você também, no final, você tem lá um certificado de participação e conclusão do curso da Tribe, só que não é um diploma reconhecido pelo MEC. Mas mesmo assim, você tem ali o conhecimento e tem toda a base para entrar no mercado de trabalho e ser um ótimo programador, uma ótima programadora e ter tudo, ter o conhecimento que o mercado precisa de verdade. Essa é uma pergunta que eu recebo direto também aqui no TechZoom. Preciso de um fiador para estudar na Tribe? A resposta é não, mas você precisa de um avalista. E o avalista pode ser o seu pai, a sua mãe, os seus avós, os seus tios, tias, enfim. É interessante que sejam pessoas próximas para que você esteja ali com pessoas que confiam em você e que acreditam em você. Mas é o seguinte, avalista só é necessário caso você vá estudar na Tribe através do modelo de sucesso compartilhado. E esse avalista, eles não vão pagar absolutamente nada a não ser que você esteja trabalhando e ganhando ali os seus 3 mil reais mensais, no mínimo, e deixar de pagar a Tribe. Aí sim, os avalistas serão acionados para que eles paguem por você. Mas é o que eles falam aqui, a Tribe confia no seu aluno, ela acha que você nunca fará isso. Mas, juridicamente, mas de uma forma legal, você precisa ter ali os avalistas. Mas, cara, se você conseguir um emprego que tenha remuneração mínima e que dê para pagar o curso, por que você vai deixar de pagar, não é mesmo? E, mesmo assim, se você deixar de pagar, alguém, né, algum parente seu vai ter que pagar. Então, é interessante que você tenha esta noção, que você tenha essa, isso na cabeça bem firme e fale assim, não interessa, eu ganho 3 mil, vou pagar o que eu devo para a escola porque eles me ajudaram a chegar onde eu estou. Isso aí é caráter, isso aí eu acho que não precisa nem conversar muito porque faz parte da linha, né, você tem que ser ético porque a escola confiou em você e você tem que retribuir isso lá no final. E tem aquele outro negócio, se você não conseguir o trabalho, você não paga nada e aí a escola assume todo esse risco também. Por isso é interessante ter o avalista e por isso é interessante que você veja e estude certinho essa parte. E para finalizar, a última pergunta é Posso Confiar na Tribe? E olha só, eu separei aqui uma playlist com vários depoimentos de alunos atuais e ex-alunos da Tribe onde eles falam sobre a escola e sobre o treinamento, sobre o curso. É interessante que você veja estes vídeos, não tem vídeo só do Matheus, tem vídeo de outros alunos também, mas você vai ver que eles acreditaram na escola, acreditaram no modelo de sucesso compartilhado e hoje já estão trabalhando, porque 100% das pessoas formadas nas turmas da Tribe até agora já estão trabalhando, já estão ganhando ali uma remuneração super interessante e conseguindo pagar o curso. E se você também quer ser um aluno, vou deixar um link aí para você ver as datas das próximas inscrições. Fica ligado aí porque sempre tem turma nova aberta e dá uma olhadinha também aqui na playlist porque você vai ver que o depoimento dos caras é motivador, é sensacional e o conteúdo, cara, o conteúdo da Tribe não tem nem o que falar, os caras estão de olho no mercado e você vai aprender aquilo que o mercado, que as empresas estão buscando. Show de bola, hein, Tecker? Olha só quantas perguntas respondidas. Eu vou deixar o link para a base de conhecimento da Tribe aí embaixo na descrição e no primeiro link também na descrição você vai encontrar as informações para o próximo processo seletivo da Tribe. Clica lá e vê que sempre tem novas turmas sendo abertas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Foco no Siloto, foco no Siloto. Eita cabelúdio! Precisa cortar o cabelo. Vou pedir para a patroa, vou pedir para a dona Cíntia cortar meu cabelo. Vai ficar uma beleza, hein? ou eu vi um cabeludo como eu era lá nos anos 90, 1990, cabelo até a cintura. Uou! 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 Uou!